Deselegante, por exemplo, é ir chorar para o UOL do Grupo Folha, que é um grupo vagabundo, vagabundo, que usou a minha filha já como capa de reportagem, por exemplo, os futriqueiros do UOL, naquele episódio fatídico que eu fui cancelado, perdi o emprego na Jovem Pan, depois perceberam que tinham errado e me contrataram de volta. Então, o UOL é um grupo que não se importa de usar a filha dos outros se for para fazer esse tipo de sensacionalismo, de demagogia para atacar gente de direito. Então, vai chorar no UOL, isso para mim é deselegante, isso para mim é agressivo e ainda usar termos como assédio, assédio diário. Por isso só que eu acho importante perder algum tempo aqui com Amanda Klein. Olha a chamada que eles deram antes no UOL já, antes. Agredida ao vivo, Amanda Klein vence ódio de Rodrigo Constantino ao deixar programa da Jovem Pan. Ofendida por bolsonarista. Então, assim, é tanta mentira em uma chamada e um subtítulo que não dará nem para começar, saber por onde começar. Mas fica registrado o mimimi. Aí, eu fui depois dessa chamada, depois disso, olha como é que o UOL, os vagabundos do UOL dão a chamada. Me chamando de bolsonarista, falando que eu agredi a ela, que ela venceu o meu ódio e por aí vai. Aí, eu recebo depois disso, que vocês acabaram de ver, um WhatsApp de um jornalista, entre aspas, porque eu não chamo ninguém que trabalha no UOL de jornalista, aquilo é um site vagabundo de fofocas, recebo uma mensagem por WhatsApp do tal jornalista do UOL falando que a Amanda tinha concedido uma entrevista, uma entrevista ao portal de fofocas, né? E queria saber se eu queria comentar. Tá aqui a minha resposta, tá? Tá aqui a minha resposta. Só tirei o número dele, óbvio, né? Meu nome é Felipe Pinheiro, jornalista do UOL. Tô entrando em contato que gostaria de saber se você gostaria de comentar uma declaração da Amanda. Conversei com ela, falou que tinha uma boa relação. Ela disse que você passou a fazer ataques pessoais, que ela considera isso um assédio moral público e diário. E eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso. Minha resposta, nada a declarar ao UOL, pois não o encaro como jornalismo. Tudo bem, obrigado. Então, é assim, esses vagabundos têm que ser tratados assim, né? Passou da fase já da gente dar o devido respeito a quem não merece. Isso é que tem mudado e eles, na bolha, não estão sabendo conviver bem com isso, né? Chega de acender vela pela liturgia do cargo a quem se comporta como vagabundo, militante, né? Então, eu já recebi, por exemplo, agência de checagem falando, ah, vamos dar uma notícia aqui sobre isso, você tem alguma coisa a declarar? Minha resposta foi nos mesmos termos. Eu não considero vocês checadores de nada, né? Vocês são militantes. Então, tem que começar a tratar assim. Aí vem a reportagem, entre aspas, a entrevista, que diz lá que eu disse apenas que não tinha nada a declarar. Deviam ter sido um pouquinho mais específicos, né? O motivo pelo qual eu não tinha nada a declarar a eles. Mas tudo bem. Aí, essa é a entrevista. Amanda Klein diz que Constantino fez ataques pessoais, assédio ao vivo. Aí tá lá a carinha bem produzida, bem maquiada, né? Fazendo uma carinha de vítima e tudo mais, tentando simular ali o gatinho do Shrek. Bom, o problema é que eu fui ler esse troço, né? Fui dar uma olhada, vamos ver o que tá sendo dito ali, pra ver se eu aciono advogado ou não. E aí, uma coisa só, eu não li tudo, eu li alguns trechos assim, eu parei numa passagem que dizia o seguinte, até a família dela era, até o marido, até o marido. Aí eu parei. Falei assim, olha, é porque a gente deveria já estar acostumado com o modo operante da esquerda, né? A esquerda não tem caráter. Agora, quando passa do limite dessa forma, um negócio tão invertido e tão recente, você não busca, assim, uma família. O Dudu, que é o filho dela, eu sempre falei em off, inclusive, como é que tá o Dudu, né? Tratei com respeito. É um filhinho pequenininho. Agora, a única ocasião foi o marido, que eu mencionei, e eu lembrava porque tinha sido há muito pouco tempo atrás, numa brincadeira, que ela achou graça. Então eu falei, opa, para tu. Para tu. É muita canalice. Então, como aqui eu falo do nome aos bois, sobrenome aos bois, mato a cobra e mostro o pau, tá aqui o tal assédio à família, tá? Dei uma olhada. Que curioso, né? Ponto pra mim, uma boa tirada. E tudo que eu tava fazendo ali, assédio à família, envolvendo até o marido dela, era brincar que se eu fosse o marido dela, cruzes, Deus me livre, eu acho que eu seria, preferia ser homossexual até, mas eu teria ciúmes do Bolsonaro, porque a bichinha acorda e dorme pensando em atacar o Bolsonaro. Só fala nele. Aliás, piada que eu já tinha feito com o Josias. Com o Josias. E aí eu chego já já nesse outro aspecto dessa história toda. Mas é só pra mostrar isso, né? Vamos lá, vamos pra mais um abre aspas assédio, Amanda. Você não tem caráter, ok? Te falta caráter. Inteligência, todo mundo já tinha percebido que falta. Mas te falta caráter. Básico, essencial. A ponto de não fazer esse tipo de vitimização patética, né? Envolvendo família. Porque eu sei o que é meterem família no meio disso. Já meteram minha filha. Não é agradável. Eu não faço isso. Eu não faço. Era uma brincadeira em relação à obsessão que a Amanda tem com o Bolsonaro. Que se eu fosse o marido, eu teria ciúmes. E ela reconheceu ali a leveza e a piada, né? Mas tudo bem.